Vamos retomar um caso que deixou o pessoal de orelha em pé essa semana, que foi a agressão que o ex-BBB Domine, houve a agressão dele, foi Goiânia, certo? Exatamente, num bar em Goiânia, ele agrediu o empresário Ailton e o advogado dele, do Ailton, que é o Arthur. Pois bem. Que aparece aí nas imagens, inclusive, os dois, o aumento da agressão dos dois. E passaram por aqui também, dando cada um o seu lado da história. Tanto a Ailton quanto o Arthur trouxeram aqui um depoimento exclusivo para a gente, contando por que dessa briga e o que gerou essa agressão. O Domine e a esposa tinham feito depoimentos também nas redes sociais, contavam a versão deles. E agora a gente traz com exclusividade para você o Domine, falando diretamente com a nossa produção e contando o que que motivou essa agressão e também pedindo desculpa pelo que foi desnecessário. Vamos ver. Bom dia, programa Hora da Venenosa Minas Gerais. Eu sou mineiro, estou aqui para explicar o que aconteceu, esse furacão que passou na minha vida aí essa semana. Primeiro quero pedir desculpa pelas cenas degradantes, horríveis que vocês viram lá e explicar o porquê daquilo. Eu sou sócio de um bar com outras três pessoas e um dos sócios está nos passando para trás. É uma pessoa de má índole, ele estava assediando a cozinheira, ela pediu demissão porque ficou com medo dele, não contou para a gente. Nós só descobrimos essas coisas depois. Eu estou descobrindo mais coisas dele agora. Ele nos deu o tombo, sumiu o dinheiro no caixa, sumiu a proteína da geladeira. Então nós resolvemos desmontar o bar. Enquanto nós estávamos desmontando, ele chegou com um advogado gritando como se fosse dono de tudo sozinho, desafiando a gente o tempo todo e nós não caímos nas provocações dele a princípio, até que teve um ponto que ele falou para mim, você sabe que eu sei onde você mora, né, Domine? Naquele momento eu fiquei cego, de fato o meu instinto de proteção à minha família falou mais alto e nesse aspecto eu não tenho como fugir, eu sou assim. Eu fiquei muito nervoso e agredi ele, meu advogado. Mas vocês acreditem em mim, eu não sou uma pessoa de má índole, tanto que quando terminou a briga ele estava lá no chão vitimizando, pedindo para as pessoas filmarem ele no chão. Então eu voltei lá, conversei com ele, falei, você não aparece na frente da minha casa, não, não aparece na frente da minha família, poderia ter continuado brigando ali, mas não. Peguei, enrolei minha extensão, guardei minha furadeira, larguei, falei, não quer saber disso aqui mais, assumo o prejuízo, vou embora. E agora as coisas vão se resolver na justiça, porque nada justifica uma agressão física. De forma que foi isso que aconteceu, eu quero agradecer a Hora da Venenosa de Minas Gerais que me pediu essa explicação. Na medida do possível eu vou dando essas explicações aí. Muito obrigado, gente. Me desculpem de novo, mineiros, por essa vergonha que eu passei em vocês aí. A gente que agradece pelo envio, né, exclusivo. Muito obrigado mesmo, Domini. A gente concorda na bancada aqui de que realmente a agressão foi um excesso. Não, não é nem só aqui, né, acho que ninguém vai concordar com isso. É, porque a gente comentou aqui, né, durante o programa. E ele tá ciente disso, tá pedindo desculpa, eu acho que é nobre, acho que é justo. É necessário, inclusive, a gente admitir os erros da gente e saber que tem que arcar com as consequências disso. Então, agora, o que vai acontecer na justiça, né, aí a gente vai acompanhando as novidades desse caso por aqui. E fique à vontade também pra manter a gente informado disso tudo. Exatamente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.